A reportagem da TV Jotobá esteve presente na inauguração da ampliação da estrutura de armazenamento de sementes da empresa Jotabasso. E na oportunidade, falamos com a ministra Tereza Cristina. O Grosul é um estado que vive do setor agropecuário, então a gente tem que olhar com carinho pelo Brasil, mas também pelo nosso estado. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está robusto e incorporou mais pastas. Isto significa que a ministra vai trabalhar mais? Significa que vai não, que já está trabalhando muito mais. Mas, graças a Deus, são pastas que tinham muito a ver com o Ministério. Nós juntamos várias secretarias e estamos tocando nesses cinco meses de governo. Mas a gente espera que daqui a pouco consiga entregar já resultados, inclusive aqui no nosso estado. Ministra, sei que são várias linhas de investimentos e também parcerias que o Ministério vem buscando. Neste momento, quais são os principais focos? Olha, nós temos aí a agricultura familiar, que é o que nos preocupa muito, porque vamos dizer, é o que está mais precisando, né? Nesse momento. Nós temos aí a parte de sanidade, que também é muito importante, que o Brasil não pode baixar nenhuma guarda a respeito desse assunto. Mas nós temos projetos aí em todas as áreas. O Serviço Florestal Brasileiro também veio para o Ministério da Agricultura. Nós temos muita coisa aí acontecendo e que todos exigem cuidado, mas a gente tem uma equipe boa e estamos tocando aí. Obrigado.